A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo Obra de Allan Kardec Audiolivro da Canora O Audiobook Produzido e editado por Leonardo Martins Baseado na obra em domínio público Locução de Andréa Tavares Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus Que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta Que deixe o mau caminho e que viva Ezequiel 33, 11 A Gênese Os milagres e as predições segundo o Espiritismo A doutrina espírita é resultado do ensino coletivo e concordante dos Espíritos A ciência é chamada a constituir a Gênese de acordo com as leis da natureza Deus prova a sua grandeza e seu poder pela imutabilidade das suas leis E não pela abrogação delas Para Deus, o passado e o futuro são o presente Por Allan Kardec Introdução A primeira edição publicada em janeiro de 1868 Esta nova obra é mais um passo dado ao terreno das consequências e das aplicações do Espiritismo Conforme seu título indica, tem ela por objeto o estudo dos três pontos até agora diversamente interpretados e comentados A Gênese, os milagres e as predições Em suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas Dois elementos, ou se quiserem, duas forças, regem o universo O elemento espiritual e o elemento material Da ação simultânea desses dois princípios, nascem fenômenos especiais que se tornam naturalmente inexplicáveis Desde que se abstraia de um deles, do mesmo modo que a formação da água seria inexplicável Se se abstraísse de um dos seus elementos constituintes O oxigênio e o hidrogênio Demonstrando a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material O Espiritismo fornece a chave para a explicação de uma imensidade de fenômenos incompreendidos E considerados, em virtude mesmo dessa circunstância, inadmissíveis por parte de uma certa classe de pensadores Abundam nas escrituras esses fatos E por desconhecerem a lei que os rege É que os comentadores, nos dois campos opostos Girando sempre dentro do mesmo círculo de ideias Fazendo uns Abstração dos dados positivos da ciência Desprezando outros O princípio espiritual Não conseguiram chegar a uma solução racional Essa solução se encontra na ação recíproca do espírito e da matéria É exato que ela tira a maioria de tais fatos o caráter de sobrenaturais Porém, que é o que vale mais? Admiti-los como resultado das leis da natureza ou repeli-los? A rejeição pura e simples Acarreta a da base mesmo do edifício Ao passo que admitimos a esse título A admissão, apenas suprimindo os acessórios Deixa intacta a base Tal a razão porque o Espiritismo conduz tantas pessoas A crença em verdades que elas antes consideravam meras utopias Esta obra é, pois, como já o dissemos Um complemento das aplicações do Espiritismo De um ponto de vista especial Os materiais se achavam prontos Ou pelo menos elaborados desde longo tempo Mas ainda não chegaram o momento de serem publicados Era preciso primeiramente que as ideias destinadas a lhe servirem de base Houvessem atingido a maturidade E, além disso, também se fazia míster Levar em conta a oportunidade das circunstâncias O Espiritismo não encerra mistérios Nem teorias secretas Tudo nele tem que estar patente Afim de que todos o possam julgar com conhecimento de causa Cada coisa, entretanto, tem que vir a seu tempo Para vir com segurança Uma solução dada precipitadamente Primeiro que a elucidação completa da questão Seria antes causa de atraso do que de avanço Na de que aqui se trata A importância do assunto nos impunha o dever de evitar qualquer precipitação Antes de entrarmos em matéria Pareceu-nos necessário definir claramente os papéis respectivos Dos Espíritos e dos homens na elaboração da nova doutrina Essas considerações preliminares Que a escoimam de toda a ideia de misticismo Fazem objeto do primeiro capítulo Intitulado Caracteres da revelação espírita Pedimos séria atenção para esse ponto Porque, de certo modo, está aí o nó da questão Sem embargo da parte que toca a atividade humana Na elaboração desta doutrina A iniciativa da obra pertence aos Espíritos Porém, não a constitui a opinião pessoal de nenhum deles Ela é, e não pode deixar de ser A resultante do ensino coletivo E concorde por eles dado Somente sob tal condição Se lhe pode chamar doutrina dos Espíritos De outra forma Não seria mais do que a doutrina de um Espírito E apenas teria o valor de uma opinião pessoal Generalidade e concordância no ensino Esse é o caráter essencial da doutrina A condição mesma da sua existência Donde resulta que todo princípio Que ainda não haja recebido A consagração do controle Da generalidade Não pode ser considerado parte integrante Dessa mesma doutrina Será uma simples opinião isolada Da qual não pode o Espiritismo Assumir a responsabilidade Essa coletividade concordante Da opinião dos Espíritos Passada aos demais Pelo critério da lógica É que constitui a força da doutrina espírita E lhe assegura a perpetuidade Para que ela mudasse Fora mister que a universalidade dos Espíritos Mudasse de opinião E viesse um dia fazer o contrário do que dissera Pois que ela tem a sua fonte de origem No ensino dos Espíritos Para que sucumbisse Seria necessário que os Espíritos Deixassem de existir É também o que fará que prevaleça Sobre todos os sistemas pessoais Cujas raízes não se encontram por toda parte Como com ela se dá O Livro dos Espíritos Só teve consolidado Seu crédito Por ser a expressão De um pensamento coletivo geral Em abril de 1867 Completou o seu primeiro período decenal Nesse intervalo Os princípios fundamentais Cujas bases ele assentara Foram sucessivamente completados E desenvolvidos Por virtude da progressividade Do ensino dos Espíritos Nenhum porém Recebeu desmentido da experiência Todos sem exceção Permaneceram de pé Mais vivazes do que nunca Enquanto que De todas as ideias contraditórias Que alguns tentaram opor-lhe Nenhuma prevaleceu Precisamente porque De todos os lados Era ensinado o contrário Este o resultado característico Que podemos proclamar sem vaidade Pois que jamais nos atribuímos O mérito de tal fato Os mesmos escrúpulos Havendo presidido A redação das nossas outras obras Pudemos com toda verdade Dizê-las Segundo o Espiritismo Porque estávamos certo Da conformidade delas Com o ensino geral dos Espíritos O mesmo sucede com esta Que podemos Por motivos semelhantes Apresentar como complemento Das que a precederam Com exceção todavia De algumas teorias Ainda hipotéticas Que tivemos o cuidado De indicar como tais E que devem ser consideradas Simples opiniões pessoais Enquanto não forem confirmadas Ou contraditadas A fim de que não pese Sobre a doutrina A responsabilidade delas Aliás, os leitores assidos Da Review Hão tido ensejo De notar sem dúvida Em forma de esboços A maioria das ideias Desenvolvidas aqui nesta obra Conforme fizemos Com relação aos anteriores A Review Muitas vezes Representa para nós Um terreno de ensaio Destinado a sondar A opinião dos homens E dos Espíritos Sobre alguns princípios Antes de os admitir Como partes constitutivas Da doutrina A Gênese Os milagres E as predições Segundo o Espiritismo Obra de Allan Kardec Audiolivro da Canora O Audiobook Produzido e editado Por Leonardo Martins Baseado na obra Em domínio público Locução De Andréia Tavares Capítulo 1 Caráter da revelação espírita Pode o Espiritismo Ser considerado Uma revelação? Neste caso Qual o seu caráter? Em que se funda Sua autenticidade? A quem? E de que maneira? Foi ela feita? É a doutrina espírita Uma revelação No sentido teológico Da palavra Ou por outra É no seu todo O produto do ensino Oculto Vindo do alto É absoluto Ou suscetível De modificações Trazendo aos homens A verdade integral A revelação Não teria por efeito Impedi-los De fazer uso Das suas faculdades Pois que lhes Pouparia o trabalho Da investigação Qual a autoridade Do ensino Dos espíritos Se eles não são Infalíveis E superiores A humanidade? Qual a utilidade Da moral que pregam? Se essa moral Não é diversa Da do Cristo Já conhecida? Quais as verdades Novas que eles Nos trazem? Precisará o homem De uma revelação? E não poderá achar Em si mesmo E em sua consciência Tudo quanto é mister Para se conduzir na vida? Tais as questões Sobre que importa Nos fixemos Definamos primeiro O sentido Da palavra revelação Revelar Do latim revelare Cuja raiz Velum Vel Significa literalmente Sair de sob o véu E figuradamente Descobrir Dar a conhecer Uma coisa secreta Ou desconhecida Em sua acepção vulgar Mais genérica Essa palavra Se emprega a respeito De qualquer coisa ignota Que é divulgada De qualquer ideia nova Que nos põe Ao corrente Do que não sabíamos Desse ponto de vista Todas as ciências Que os fazem conhecer Os mistérios da natureza São revelações E pode dizer-se Que há para a humanidade Uma revelação incessante A astronomia Revelou o mundo astral Que não conhecíamos A geologia Revelou a formação Da terra A química A lei das afinidades A fisiologia As funções do organismo Etc Copérnico Galileu Newton Laplace Lavoisier Foram reveladores A característica essencial De qualquer revelação Tem que ser a verdade Revelar um segredo É tornar conhecido Um fato Se é falso Já não é um fato E por consequência Não existe revelação Toda revelação Desmentida Por fatos Deixa de o ser Se for atribuída A Deus Não podendo Deus mentir Nem se enganar Ela não pode Emanar dele Deve ser considerada Produto de uma Concepção humana Qual o papel Do professor Diante dos seus discípulos Se não De um revelador O professor Lhes ensina O que eles não sabem O que não teriam Tempo Nem possibilidade De descobrir Por si mesmos Porque ciência É obra coletiva Dos séculos E de uma multidão De homens Que trazem Cada qual O seu contingente De observações Aproveitáveis Aqueles que vêm depois O ensino E portanto Na realidade A revelação De certas verdades Científicas Ou morais Físicas Ou metafísicas Feitas por homens Que as conhecem Há outros Que as ignoram E que se assim Não fora As teriam Ignoradas sempre Mas o professor Não ensina Senão O que aprendeu É um revelador De segunda ordem O homem de gênio Ensina o que descobriu Por si mesmo É o revelador Primitivo Traz a luz Que pouco a pouco Se vulgariza Que seria da humanidade Sem a revelação Dos homens de gênio Que aparecem De tempos a tempos Mas quem são Esses homens de gênio E por que são Homens de gênio De onde vieram Que é feito deles Notemos que na sua maioria Denotam ao nascer Faculdades transcendentes E alguns conhecimentos inatos Que com pouco trabalho Desenvolvem Pertencem realmente A humanidade Pois nascem Vivem E morrem como nós Onde porém Adquiriram Esses conhecimentos Que não puderam Aprender durante a vida Dir-se-á Com os materialistas Que o acaso Lhes deu A matéria cerebral Em maior quantidade E de melhor qualidade Neste caso Não teriam mais mérito Que um legume Maior E mais saboroso Do que outro Dir-se-á Como certos espiritualistas Que Deus Lhes deu Uma alma Mais favorecida Que a do comum Dos homens Suposição igualmente Lógica Pois que taxaria Deus de parcial A única solução Racional do problema Está na pré-existência Da alma E na pluralidade Das vidas O homem de gênio É um espírito Que tem vivido Mais tempo Que por conseguinte Adquiriu e progrediu Mais do que aqueles Que estão menos adiantados Encarnando Traz o que sabe E como sabe Muito mais Do que os outros E não precisa aprender É chamado Homem de gênio Mas seu saber É fruto de um trabalho Anterior E não resultado De um privilégio Antes de renascer Era ele Pois Espírito adiantado Reencarna Para fazer Que os outros Aproveitem Do que já sabe Ou para adquirir Mais do que possui Os homens Progridem Incontestavelmente Por si mesmos E pelos esforços Da sua inteligência Mas Entregues As próprias forças Só muito lentamente Progrediriam Se não fossem Auxiliados Por outros Mais adiantados Como estudante O é Pelos professores Todos os povos Tiveram homens De gênio Surgidos Em diversas épocas Para dar-lhes Impulso E tirá-los Da inércia Desde que se admite A solicitude De Deus Para com as suas Criaturas Por que não se há De admitir Que espíritos Capazes Por sua energia E superioridade De conhecimento De fazerem Que a humanidade Avance Encarne Pela vontade De Deus Com o fim De ativarem O progresso Em determinado sentido Por que não Admitir Que eles Recebam Missões Como um Embaixadoras Recebe Do seu soberano Tal papel Dos grandes gênios Que vem eles Fazer Se não ensinar Aos homens Verdades Que estes Ignoram E ainda Ignorariam Durante largos Períodos Afim de lhes Dar um ponto De apoio Mediante o qual Possam elevar-se Mais rapidamente Esses gênios Que aparecem Através dos séculos Como estrelas Brilhantes Deixando longo Traço luminoso Sobre a humanidade São missionários Ou se o quiserem Messias O que de novo Ensinam aos homens Quer na ordem Física Quer na ordem Filosófica São revelações Se Deus Suscita Reveladores Para as verdades Científicas Pode Com mais Forte razão Suscitá-los Para as verdades Morais Que constituem Elementos Essenciais Do progresso Tais são os filósofos Cujas ideias Atravessam Os séculos No sentido especial Da fé religiosa A revelação Se diz mais Particularmente Das coisas espirituais Que o homem Não pode descobrir Por meio da inteligência Nem com o auxílio Dos sentidos E cujo conhecimento Lhe dão Deus Ou seus mensageiros Que por meio Da palavra direta Quer pela inspiração Neste caso A revelação É sempre feita A homens Predispostos Designados Sobre o nome De profetas Ou messias Isto é Enviados Ou missionários Incumbidos De transmiti-la Aos homens Considerada Debaixo deste ponto De vista A revelação Implica Passividade Absoluta E é aceita Sem verificação Sem exame Nem discussão Todas as religiões Tiveram seus reveladores E estes Embora longe Estivessem De conhecer Toda a verdade Tinham uma razão De ser providencial Porque eram apropriados Ao tempo E ao meio Em que viviam Ao caráter Particular Dos povos A quem falavam E aos quais Eram relativamente Superiores Apesar dos erros Das suas doutrinas Não deixaram De agitar Os espíritos E por isso mesmo De semear Os germens Do progresso Que mais tarde Haviam de desenvolver-se Ou se desenvolveram A luz brilhante Do cristianismo É pois injusto Se lhes lance Anátema Em nome Da ortodoxia Porque dia virá Em que todas Essas crenças Estão diversas Na forma Mas que repousam Realmente Sobre um mesmo Princípio fundamental Deus E a imortalidade Da alma Se fundirão Numa grande E vasta unidade Logo que a razão Triunfe Dos preconceitos Infelizmente As religiões Hão sido Sempre instrumentos De dominação O papel de profeta Atentado As ambições secundárias E tem se visto Surgir uma multidão De pretensos Reveladores Ou messias Que valendo-se Do prestígio Deste nome Exploram a credulidade Em proveito Do seu orgulho Da sua ganância Ou da sua indolência Achando mais cômodo Viver à custa Dos iludidos A religião cristã A religião cristã Não pôde evitar Esses parasitas A tal propósito Chamamos particularmente A atenção Para o capítulo 21 De o Evangelho Segundo o Espiritismo Haverá falsos cristos E falsos profetas Haverá revelações diretas De Deus aos homens? É uma questão Que não ousaríamos resolver Nem afirmativamente Nem negativamente De maneira absoluta O fato não é radicalmente impossível Porém Nada nos dá dele Prava certa O que não padece Dúvida É que os espíritos Mais próximos de Deus Pela perfeição Se imbuem Do seu pensamento E podem transmiti-lo Quanto aos reveladores Encarnados Segundo a ordem Hierárquica A que pertencem E o grau A que chegaram De saber Esses podem tirar Dos seus próprios Conhecimentos As instruções Que ministram Ou recebê-las De espíritos Mais elevados Mesmo dos mensageiros Diretos de Deus Os quais Falando em nome de Deus Têm sido às vezes Tomados Pelo próprio Deus As comunicações Deste gênero Nada tem de estranho Para quem conhece Os fenômenos espíritas E a maneira Pela qual Se estabelecem As relações Entre os encarnados E os desencarnados As instruções Podem ser transmitidas Por diversos meios Pela simples inspiração Pela audição Pela audição da palavra Pela visibilidade Dos espíritos Instrutores Nas visões E aparições Querem sonho Querem estado De vigília Do que há muitos Exemplos na Bíblia No Evangelho E nos livros Sagrados De todos os povos É pois rigorosamente Exato dizer-se Que quase todos Os reveladores São médiums Inspirados Audientes Ou videntes Daí entretanto Não se deve concluir Que todos os médiums Sejam reveladores Nem ainda menos Intermediários diretos Da divindade Ou dos seus mensageiros Só os espíritos puros Recebem a palavra de Deus Com a missão De transmiti-la Mas sabe-se hoje Que nem todos os espíritos São perfeitos E que existem muitos Que se apresentem Sob falsas aparências O que levou São João A dizer Não acrediteis Em todos os espíritos Vê de antes Se os espíritos São de Deus Epístola 1 Capítulo 4 Versículo 4 Pode pois haver Revelações sérias E verdadeiras Como as há Apócrifas E mentirosas O caráter essencial Da revelação divina É o da eterna verdade Toda revelação Eivada De erros Ou sujeita A modificação Não pode emanar De Deus É assim que A lei do decálogo Tem todos os caracteres De sua origem Enquanto que As outras leis Mosaicas Fundamentalmente Transitórias Muitas vezes Em contradição Com a lei do Sinai São obra pessoal E política Do legislador hebreu Como abrandarem-se Os costumes do povo Essas leis Por si mesmas Caíram em desuso Ao passo Que o decálogo Ficou sempre de pé Como farol Da humanidade O Cristo Fez dele A base Do seu edifício Abolindo as outras leis Se essas Fossem obras de Deus Seriam conservadas Intactas O Cristo E Moisés Foram os dois Grandes reveladores Que mudaram A face do mundo E nisso Está a prova Da sua missão divina Uma obra Puramente humana Careceria de tal poder Importante revelação Se opera Na época atual E mostra A possibilidade De nos comunicarmos Com os seres Do mundo espiritual Não é novo Sem dúvida Esse conhecimento Mas ficar Até aos nossos dias De certo modo Como letra morta Isso é Sem proveito Para a humanidade A ignorância Das leis Que regem Essas relações Os abafara Sobre a superstição O homem Era incapaz De tirar daí Qualquer dedução Salutar Estava reservado A nossa época Desembaraçá-lo Dos acessórios Ridículos Compreender-lhe O alcance E fazer surgir A luz Destinada A clarear O caminho Do futuro O espiritismo Dando-nos A conhecer O mundo invisível Que nos cerca E no meio Do qual Vivíamos Sem o suspeitarmos Assim como As leis Que o regem Suas relações Com o mundo visível A natureza E o estado Dos seres Que o habitam E por conseguinte O destino Do homem Depois da morte É uma verdadeira Revelação Na acepção Científica Da palavra Por sua natureza A revelação espírita Tem duplo caráter Participa ao mesmo tempo Da revelação divina E da revelação científica Participa da primeira Porque foi providencial O seu aparecimento E não o resultado Da iniciativa Nem de um desígnio Premeditado do homem Porque os pontos Fundamentais Da doutrina Provém do ensino Que deram Os espíritos Encarregados por Deus De esclarecer Os homens Acerca de coisas Que eles ignoravam Que não podiam Aprender por si mesmos E que lhes importa Conhecer hoje Que estão aptos A compreendê-las Participa da segunda Por não ser esse Ensino privilégio De indivíduo algum Mas ministrado A todos Do mesmo modo Por não serem Os que o transmitem E os que o recebem Seres passivos Dispensados do trabalho Da observação E da pesquisa E da pesquisa Por não renunciarem A um raciocínio E ao livre-arbítrio Porque não lhes é Interdito o exame Mas ao contrário Recomendado Enfim Porque a doutrina Não foi ditada Completa Nem imposta A crença cega Porque é deduzida Pelo trabalho do homem Da observação Dos fatos Que os espíritos Lhe põem Sobre os olhos E das instruções Que lhe dão Instruções Que ele estuda Comenta Compara A fim de tirar Ele próprio As ilações E aplicações Numa palavra O que caracteriza A revelação espírita É o ser divina A sua origem E da iniciativa Dos espíritos Sendo a sua elaboração Fruto do trabalho Do homem Como meio De elaboração O espiritismo Procede exatamente Da mesma forma Que as ciências positivas Aplicando o método Experimental Fatos novos Se apresentam Que não podem ser Explicados Pelas leis conhecidas Ele os observa Compara Analisa E remontando Dos efeitos As causas Chega a lei Que os rege Depois Deduz-lhe As consequências E busca As aplicações úteis Não estabeleceu Nenhuma teoria Para concebida Assim Não apresentou Como hipóteses A existência E a intervenção Dos espíritos Nem o perispírito Nem a reencarnação Nem qualquer Dos princípios Da doutrina Concluiu Pela existência Dos espíritos Quando essa existência Ressaltou Evidente Da observação Dos fatos Procedendo De igual maneira Quanto aos outros Princípios Não foram Não foram os fatos Que vieram A posteriori Confirmar A teoria A teoria É que veio Subsequentemente Explicar E resumir Os fatos É pois Rigorosamente Exato Dizer-se Que o espiritismo É uma ciência De observação E não Produto Da imaginação As ciências Só fizeram Progressos Importantes Depois que seus estudos Se basearam Sobre o método Experimental Até então Acreditou-se Que esse método Também só era Aplicável A matéria Ao passo Que o é também As coisas Metafísicas Se temos um exemplo Passa-se no mundo Dos espíritos Um fato Muito singular De que seguramente Ninguém Houvera suspeitado O de haver espíritos Que se não Consideram mortos Pois bem Os espíritos Superiores Que conhecem Perfeitamente Esse fato Não vieram Dizer antecipadamente Há espíritos Que julgam Viver ainda A vida terrestre Que conservam Seus gostos Costumes E instintos Provocaram A manifestação De espíritos Desta categoria Para que Os observássemos Tendo-se visto Espíritos incertos Quanto ao seu estado Ou afirmando Ainda serem Deste mundo Julgando-se Aplicados As suas ocupações Ordinárias Deduziu-se A regra A multiplicidade De fatos Análogos Demonstrou Que o caso Não era excepcional Que constituía Uma das fases Da vida espírita Pode-se então Estudar Todas as variedades E as causas De tão singular ilusão Reconhecer Que tal situação É sobretudo Própria De espíritos Pouco adiantados Moralmente E peculiar A certos gêneros De morte Que é temporária Podendo todavia Durar semanas Meses E anos Foi assim Que a teoria Nasceu da observação O mesmo Se deu Com relação A todos Os outros Princípios Da doutrina Assim como A ciência Propriamente dita Tem por objeto O estudo Das leis Do princípio Material Objeto especial Do espiritismo É o conhecimento Das leis Do princípio Espiritual Ora Como este Último princípio É uma das forças Da natureza A reagir Incessantemente Sobre o princípio Material E reciprocamente Segue-se Que o conhecimento De um Não pode estar Completo Sem o conhecimento Do outro O espiritismo E a ciência Se completam Reciprocamente A ciência Sem o espiritismo Se acha Na impossibilidade De explicar Certos fenômenos Só pelas leis Da matéria Ao espiritismo Sem a ciência Faltaria apoio E comprovação O estudo Das leis Da matéria Tinha que preceder O da espiritualidade Porque a matéria É que primeiro Fere os sentidos Se o espiritismo Tivesse vindo Antes das descobertas Científicas Teria abortado Como tudo Quanto surge Antes do tempo Todas as ciências Se encadeiam E sucedem Numa ordem racional Nascem Uma das outras A proporção Que acha um ponto De apoio Nas ideias E conhecimentos Anteriores A astronomia Uma das primeiras Cultivadas Conservou os erros Da infância Até o momento Em que a física Veio revelar A lei das forças Dos agentes naturais A química Nada podendo Sem a física Teve de acompanhá-la De perto Para depois Marchar em ambas De acordo Amparando-se Uma a outra A anatomia A fisiologia A zoologia A botânica A mineralogia Só se tornaram Ciências sérias Com o auxílio Das luzes Que lhe trouxeram A física E a química A geologia Nascida ontem Sem a astronomia A física A química E todas as outras Teriam faltado Elementos de vitalidade Ela só podia vir Depois daquelas A ciência moderna Abandonou Os quatro elementos Primitivos Dos antigos E de observação Em observação Chegou a concepção De um só elemento Gerador de todas As transformações Da matéria Mas a matéria Por si só É inerte Carecendo de vida De pensamento De sentimento Precisa estar unida Ao princípio espiritual O espiritismo Não descobriu Nem inventou Este princípio Mas foi o primeiro A demonstrar-lhe Por provas Inconcursas A existência Estudou Analisou E tornou-lhe Evidente a ação Ao elemento material Juntou-lhe O elemento espiritual Elemento material E elemento espiritual Esses os dois princípios As duas forças vivas Da natureza Pela união Indissolúvel deles Facilmente Se explica Uma multidão De fatos Até então Inexplicáveis O espiritismo Tendo por objeto O estudo De um dos elementos Constitutivos Do universo Toca forçosamente Na maior parte Das ciências Só podia Portanto Vir depois Da elaboração Delas Nasceu Pela força Mesma Das coisas Pela impossibilidade De tudo se explicar Com o auxílio Apenas das leis Da matéria Acusam-no De parentesco Com a magia E a feitiçaria Porém esquecem Que a astronomia Tem por irmã Mais velha A astrologia Judiciária Ainda não muito Distante de nós Que a química É filha Da alquimia Com a qual Nenhum homem Sensato Ousaria hoje Ocupar-se Ninguém nega A palavra Elemento Não é empregada Aqui no sentido De corpo simples Elementar De moléculas Primitivas Mas no de parte Constitutiva De um todo Neste sentido Pode dizer-se Que o elemento Espiritual Tem parte ativa Na economia Do universo Como se diz Que o elemento Civil E o elemento Militar Figuram no cálculo De uma população Que o elemento Religioso Entra na educação Ou que na Argélia Existem o elemento Árabe E o elemento Europeu Entretanto Que na astrologia E na alquimia Estivesse o germem Das verdades De que sairiam As ciências atuais Apesar das suas Ridículas fórmulas A alquimia Encaminhou a descoberta Dos corpos simples E da lei Das afinidades A astrologia Se apoiava Na posição E no movimento Dos astros Que ela estudara Mas na ignorância Das verdadeiras leis Que regem O mecanismo Do universo Os astros Eram para o vulgo Seres misteriosos As quais a superstição Atribuía Uma influência moral E um sentido revelador Quando Galileu Espíritus Como a astrologia No movimento Dos astros Mas ignorantes Das leis Que regem O mundo espiritual Misturavam Com essas relações Práticas E crenças Ridículas Com os quais O moderno Espiritismo Fruto da experiência E da observação Acabou Certamente A distância Que separa O espiritismo Da magia E da feitiçaria É maior Do que a que existe Entre a astronomia E a astrologia A química E a alquimia Confundi-las É provar Que de nenhuma Se sabe patavina O simples fato De poder o homem Comunicar-se Com os seres Do mundo espiritual Traz consequências Incalculáveis Da mais alta gravidade É todo um mundo novo Que se nos revela E que tem Tanto mais importância Quanto a ele Hão de voltar Todos os homens Sem exceção O conhecimento De tal fato Não pode deixar De acarretar Generalizando-se Profunda modificação Nos costumes Caráter Hábitos Assim como Nas crenças Que tão grande Influência exerceu Sobre as relações sociais É uma revolução Completa Operar-se Nas ideias Revolução Tanto maior Tanto mais poderosa Quanto não Se circunscreve A um povo Nem a uma casta Visto que atinge Simultaneamente Pelo coração Todas as classes Todas as nacionalidades Todos os cultos Razão há pois Para que o espiritismo Seja considerado A terceira das grandes revelações Vejamos em que Essas revelações Diferem E qual o laço Que as liga Entre si Moisés Moisés como profeta Revelou aos homens A existência De um Deus único Soberano Senhor E orientador De todas as coisas Promulgou a lei Do Sinai E lançou as bases Da verdadeira fé Como homem Foi o legislador Do povo Pelo qual Essa primitiva fé Purificando-se Havia de espalhar-se Por sobre a terra O Cristo Tomando da antiga lei O que é eterno E divino E rejeitando O que era transitório Puramente disciplinar E de concepção humana Acrescentou a revelação Da vida futura De que Moisés Não falara Assim como a das penas E recompensas Que aguarda Um homem Depois da morte A parte mais importante Da revelação Do Cristo No sentido De fonte primária De pedra angular De toda a sua doutrina É o ponto de vista Inteiramente novo Sob que considera Ele A divindade Esta Já não é O Deus terrível Ciumento Vingativo De Moisés O Deus cruel E implacável Que rega a terra Com o sangue humano Que ordena Um massacre E o extermínio Dos povos Sem excetuar As mulheres As crianças E os velhos E que castiga Aqueles que poupam As vítimas Já não é O Deus injusto Que pune um povo inteiro Pela falta De seu chefe Que se vinga Do culpado Na pessoa do inocente Que fere os filhos Pelas faltas dos pais Mas um Deus clemente Soberanamente justo E bom Cheio de mansidão E misericórdia Que perdoa Ao pecador arrependido E dá a cada um Segundo as suas obras Já não é O Deus De um único povo Privilegiado O Deus dos exércitos Presidindo os combates Para sustentar A sua própria causa Contra o Deus Dos outros povos Mas o Pai comum Do gênero humano Que estende A sua proteção Por sobre todos Os seus filhos E os chama Todos a si Já não é O Deus Que recompensa E pune Só pelos bens Da terra Que faz consistir A glória E a felicidade Na escravidão Dos povos rivais E na multiplicidade Da progenitura Mas sim Um Deus Que diz aos homens A vossa verdadeira pátria Não é neste mundo Mas no reino celestial Lá onde os humildes De coração Serão elevados E os orgulhosos Serão humilhados Já não é o Deus Que faz Da vingança Uma virtude E ordena Se retribua Olho por olho Dente por dente Mas o Deus De misericórdia Que diz Perdoai as ofensas Se quereis ser Perdoados Fazei o bem Em troca do mal Não façais O que não quereis Vos façam Já não é o Deus Mesquinho E meticuloso Que impõe Sob as mais rigorosas Penas Um modo como Quer ser adorado Que se ofende Pela inobservância De uma fórmula Mas o Deus grande Que vê o pensamento E que se não honra Com a forma Enfim Já não é o Deus Que quer ser temido Mas o Deus Que quer ser amado Sendo Deus O eixo de todas As crenças religiosas E o objetivo De todos os cultos O caráter De todas as religiões É conforme A ideia Que elas dão De Deus As religiões Que fazem de Deus Um ser vingativo E cruel Julgam honrá-lo Com atos de crueldade Com fogueiras E torturas As que tem um Deus Parcial E cioso São intolerantes E mais ou menos Meticulosas Na forma Por crerem Num mais ou menos Contaminado Das fraquezas E ninharias humanas Toda a doutrina Do Cristo Se funda No caráter Que ele atribui A divindade Com um Deus Imparcial Soberanamente justo Bom e misericordioso Ele fez do amor De Deus E da caridade Para com o próximo A condição Indeclinável Da salvação Dizendo Amai a Deus Sobre todas as coisas E o vosso próximo Como a vós mesmos Nisto estão toda a lei E os profetas Não existe outra lei Sobre esta crença Sobre esta crença Assentou o princípio Da igualdade dos homens Perante Deus E o da fraternidade universal Mas fora possível Amar o Deus de Moisés Não Só se podia temê-lo A revelação Dos verdadeiros Atributos Da divindade De par Com o da imortalidade Da alma E da vida futura Modificava Profundamente As relações mútuas Dos homens Impunha-lhes Novas obrigações Fazia-os Encarar A vida presente Sob outro aspecto E tinha Por isso mesmo De reagir Contra os costumes E as relações sociais É esse Incontestavelmente Por suas consequências O ponto capital Da revelação Do Cristo Cuja importância Não foi compreendida Suficientemente E contrista Dizê-lo É também o ponto De que mais a humanidade Se tem afastado Que mais há desconhecido Na interpretação Dos seus ensinos Entretanto O Cristo acrescenta Muitas das coisas Que vos digo Ainda não as compreendeis E muitas outras Teria a dizer Que não compreenderíeis Por isso É que vos falo Por parábolas Mais tarde, porém Enviar-vos-ei O Consolador O Espírito de verdade Que restabelecerá Todas as coisas E vou-las explicará Todas São João 14, 16 São Mateus 17 Se o Cristo Não disse tudo Quanto poderia dizer É que julgou Conveniente Deixar certas Verdades Na sombra Até que os homens Chegassem Ao estado De compreendê-las Como ele próprio Confessou Seu ensino Era incompleto Pois anunciava A vinda daquele Que o completaria Previra, pois Que suas palavras Não seriam Bem interpretadas E que os homens Se desviariam Do seu ensino Em suma Que desfariam O que ele fez Uma vez que Todas as coisas Hão de ser Restabelecidas Ora Só se restabelece Aquilo que foi Desfeito Por que chama Ele Consolador Ao novo Messias Este nome Significativo E sem Ambiguidade Encerra Toda uma Revelação Assim Ele previa Que os homens Teriam necessidade De consolações O que implica A insuficiência Daquelas Que eles achariam Na crença Que iam fundar Talvez Nunca o Cristo Fosse tão claro Tão explícito Como nestas Últimas palavras As quais Poucas pessoas Deram atenção Bastante Provavelmente Porque evitaram Esclarecê-las E aprofundar-lhes O sentido profético Se o Cristo Não pôde Desenvolver o seu ensino De maneira completa É que faltavam Aos homens Conhecimentos Que eles só Podiam adquirir Com o tempo E sem os quais Não o compreenderiam Há muitas coisas Que teriam parecido Absurdas No estado Dos conhecimentos De então Completar o seu ensino Deve entender-se No sentido De explicar E desenvolver Não No de ajuntar-lhe Verdades novas Porque tudo nele Se encontra em estado De germem Faltando-lhe só a chave Para se apreender O sentido das palavras Mas Quem toma liberdade De interpretar As escrituras sagradas? Quem tem esse direito? Quem possui As necessárias luzes Se não os teólogos? Quem o ousa? Primeiro a ciência Que a ninguém Pede permissão Para dar a conhecer As leis da natureza E que salta E que salta Sobre os erros E os preconceitos? Quem tem esse direito? Neste século De emancipação intelectual E de liberdade De consciência O direito de exame Pertence a todos E as escrituras Não são mais A arca santa Na qual ninguém Se atreveria A tocar com a ponta Do dedo Sem correr o risco De ser fulminado Quanto às luzes Especiais Necessárias Sem contestar As dos teólogos Por mais esclarecidos Que fossem Os da idade média E em particular Os pais da igreja Eles contudo Não eram bastante Para não condenarem Como heresia O movimento da terra E a crença Nos antípodas Mesmo sem ir tão longe Os teólogos Dos nossos dias Não lançaram Anátema A teoria Dos períodos De formação Da terra? Os homens Só puderam Explicar as escrituras Com o auxílio Do que sabiam Das noções falsas Ou incompletas Que tinham Sobre as leis Da natureza Mais tarde Reveladas pela ciência Eis por que Os próprios teólogos De muito boa fé Se enganaram Sobre o sentido De certas palavras E fatos do evangelho Querendo a todo custo Encontrar nele A confirmação De uma ideia Pré concebida Giraram sempre No mesmo círculo Sem abandonar O seu ponto de vista De modo que só viam O que queriam ver Por muito instruídos Que fossem Eles não podiam Compreender Causas dependentes De leis Que lhes eram Desconhecidas Mas quem julgará Das interpretações Diversas E muitas vezes Contraditórias Fora do campo Da teologia O futuro A lógica E o bom senso Os homens Cada vez mais Esclarecidos À medida que Novos fatos E novas leis Se forem revelando Saberão separar Da realidade Os sistemas utópicos Ora As ciências Tornam conhecidas Algumas leis O espiritismo Revela outras Todas são indispensáveis A inteligência Dos textos sagrados De todas as religiões Desde Confúcio E Buda Até o cristianismo Quanto à teologia Essa não poderá Judiciosamente Alegar contradições Da ciência Visto como também Ela nem sempre Está de acordo Consigo mesma O espiritismo Partindo Das próprias Palavras do Cristo Como este Partiu Das de Moisés É consequência Direta Da sua doutrina A ideia Vaga Da vida Futura Acrescenta A revelação Da existência Do mundo Invisível Que nos rodeia E povoa O espaço E com isso Precisa A crença Dar-lhe um corpo Uma consciência Uma realidade A ideia Define os laços Que unem A alma Ao corpo E levanta O véu Que ocultava Aos homens Os mistérios Do nascimento E da morte Pelo espiritismo O homem Sabe Donde vem Para onde vai Por que está Na terra Porque sofre Temporariamente E vê por toda Parte A justiça De Deus Sabe Que a alma Progride Incessantemente Através De uma série De existências Sucessivas Até atingir O grau De perfeição Que a aproxima De Deus Sabe Que todas As almas Tendo um mesmo Ponto De origem São criadas Iguais Com idêntica A aptidão Para progredir Em virtude Do seu Livre-arbítrio Que todas São da mesma Essência E que não Há entre elas Diferença Se não Quanto ao Progresso Realizado Que todas Têm o mesmo Destino E alcançarão E alcançarão A mesma Meta Mais ou Menos Rapidamente Pelo Trabalho E boa Vontade Sabe Que não Há criaturas Deserdadas Nem mais Favorecidas Umas Do que Outras Que Deus A nenhuma Criou Privilegiada E dispensada Do trabalho Imposto As outras Para progredirem Que não Há seres Perpetuamente Votados Ao mal E ao sofrimento Que os que Se designam Pelo nome De demônios São espíritos Ainda Atrasados E imperfeitos Que praticam O mal No espaço Como o praticavam Na terra Mas que se Adiantarão E aperfeiçoarão Que os anjos Ou espíritos Puros Não são Seres A parte Na criação Mas espíritos Que chegaram A meta Depois de terem Percorrido A estrada Do progresso Que por essa forma Não há criações Múltiplas Nem diferentes Categorias Entre os seres Inteligentes Mas que toda A criação Deriva da Grande lei De unidade Que rege O universo E que todos Os seres Gravitam Para um fim Comum Que é A perfeição Sem que Uns sejam Favorecidos A custa De outros Vistos Serem Todos Filhos Das suas Prórias Obras Pelas Relações Que hoje Pode estabelecer Com aqueles Que deixaram A terra Possui Que o homem Não só A prova Material Da existência E da individualidade Da alma Como também Compreende A solidariedade Que liga os vivos Aos mortos Deste mundo E os deste mundo Aos dos outros planetas Conhece a situação Deles No mundo Dos espíritos Acompanha-os Em suas migrações Aprecia-lhes As alegrias E as penas Sabe a razão Por que são Felizes Ou infelizes E a sorte Que lhes está Reservada Conforme o bem Ou o mal Que fizerem Essas relações Inicia um homem Na vida futura Que ele pode Observar Em todas As suas fases Em todas As suas peripécias O futuro Já não é Uma vaga Esperança É um fato Positivo Uma certeza Matemática Desde então A morte Nada mais Tende aterrador Por lhe ser A libertação A porta Da verdadeira Vida Pelo estudo Da situação Dos espíritos O homem sabe Que a felicidade E a desdita Na vida espiritual São inerentes Ao grau de perfeição E de imperfeição Que cada qual Sofre as consequências Diretas e naturais De suas faltas Ou por outra Que é punido No que pecou Que essas consequências Duram tanto Quanto a causa Que as produziu Que por conseguinte O culpado Sofreria eternamente Se persistisse No mal Mas que o sofrimento Cessa Com o arrependimento E a reparação Ora Como depende De cada um O seu aperfeiçoamento Todos podem Em virtude Do livre-arbítrio Prolongar Ou abreviar Seus sofrimentos Como o doente Sofre Pelos seus excessos Enquanto Não lhe expõe termo Se a razão Repele Como incompatível Com a bondade De Deus A ideia Das penas Irremissíveis Perpétuas E absolutas Muitas vezes Infligidas Por uma única falta A dos suplícios Do inferno Que não podem Ser minorados Nem sequer Pelo arrependimento Mais ardente E mais sincero A mesma razão Se inclina Diante dessa justiça Distributiva E imparcial Que leva tudo em conta Que nunca fecha Porta ao arrependimento E estende Constantemente A mão ao náufrago Em vez De o empurrar Para o abismo A pluralidade Das existências Cujo princípio Cristo estabeleceu No evangelho Sem todavia Defini-lo Como a muitos outros É uma das mais importantes Leis reveladas Pelo espiritismo Pois que lhe demonstra A realidade E a necessidade Para o progresso Com esta lei O homem explica Todas as aparentes Anomalias da vida humana As diferenças De posição social As mortes prematuras Que sem a reencarnação Tornariam inúteis A almas Existências breves A desigualdade De aptidões Intelectuais e morais Pela ancianidade Do espírito Que mais ou menos Aprendeu e progrediu E traz nascendo O que adquiriu Em suas existências anteriores Com a doutrina Da criação da alma No instante do nascimento Vem-se a cair No sistema Das criações privilegiadas Os homens São estranhos Uns aos outros Nada os liga Os laços de família São puramente carnais Não são De nenhum modo Solidários Com o passado Em que não existiam Com a doutrina Do nada Após a morte Todas as relações Cessam com a vida Os seres humanos Não são solidários No futuro Pela reencarnação São solidários No passado E no futuro E como as suas relações Se perpetuam Tanto no mundo espiritual Como no corporal A fraternidade Tem por base As próprias leis Da natureza O bem Tem um objetivo E o mal Consequências inevitáveis Com a reencarnação Desaparecem os preconceitos De raças E de castas Pois o mesmo espírito Pode tornar a nascer Rico ou pobre Capitalista ou proletário Chefe ou subordinado Livre ou escravo Homem ou mulher De todos os argumentos Invocados Contra a injustiça Da servidão E da escravidão Contra a sujeição Da mulher A lei do mais forte Nenhum há Que prime em lógica Ao fato material Da reencarnação Se pois A reencarnação Funda numa lei Da natureza O princípio Da fraternidade universal Também funda Na mesma lei O da igualdade Dos direitos sociais E por conseguinte O da liberdade Tirai ao homem O espírito livre E independente Sobrevivente A matéria E fareis dele Uma simples máquina Organizada Sem finalidade Nem responsabilidade Sem outro freio Além da lei civil E a própria A ser explorada Como um animal inteligente Nada esperando Depois da morte Nada obsta Que aumente Os gozos Do presente Se sofre Só tem a perspectiva Do desespero E o nada Como refúgio Com a certeza Do futuro Com a de encontrar De novo Aqueles a quem amou E com o temor De tornar a ver Aqueles a quem ofendeu Todas as suas ideias mudam O espiritismo Ainda que só fizesse Forrar o homem A dúvida Relativamente A vida futura Teria feito mais Pelo seu aperfeiçoamento Moral Do que todas as leis Disciplinares Que o detêm Algumas vezes Mas que o não Transformam Sem a pré-existência Da alma A doutrina Do pecado original Não seria somente Inconciliável Com a justiça De Deus Que tornaria Todos os homens Responsáveis Pela falta De um só Seria também Um contrassenso E tanto menos Justificável Quanto segundo Essa doutrina A alma Não existia Na época Que se pretende Fazer Que a sua Responsabilidade Remonte Com a pré-existência O homem traz Ao renascer O germem Das suas imperfeições Dos defeitos De que se não Corrigiu E que se traduzem Pelos instintos Naturais E pelos pendores Para tal Ou tal vício É esse o seu Verdadeiro pecado Original Cujas consequências Naturalmente Sofre Mas com a diferença Capital De que sofre A pena Das suas próprias Faltas E não Das de outrem E com a outra Diferença Ao mesmo tempo Consoladora Animadora E soberanamente Equitativa De que Cada existência Lhe oferece Os meios De se redimir Pela reparação E de progredir Quer despojando-se De alguma imperfeição Quer adquirindo Novos conhecimentos E assim Até que Suficientemente Purificado Não necessite Mais da vida Corporal E possa viver Exclusivamente A vida espiritual Eterna E bem-aventurada Pela mesma razão Aquele que Progrediu Moralmente Traz ao renascer Qualidades naturais Como o que Progrediu Intelectualmente Traz ideias inatas Identificado Com o bem Pratica-o Sem esforço Sem cálculo E por assim dizer Sem pensar Aquele que é Obrigado a combater As suas más tendências Vive ainda em luta O primeiro Já venceu O segundo Procura vencer Existe pois A virtude original Como existe O saber original E o pecado Ou Antes O vício original O espiritismo Como experimental Estudou as propriedades Dos fluidos espirituais E a ação deles Sobre a matéria Demonstrou a existência Do perispírito Suspeitado Desde a antiguidade E designado Por São Paulo Sob o nome De corpo espiritual Isto é Corpo fluídico Da alma Depois da destruição Do corpo tangível Sabe-se hoje Que esse invólucro É inseparável Da alma Forma um dos elementos Constitutivos Do ser humano É o veículo Da transmissão Do pensamento E durante a vida Do corpo Serve de laço Entre o espírito E a matéria O perispírito Representa Importantíssimo papel No organismo E numa multidão De afecções Que se ligam A fisiologia Assim como A psicologia O estudo Das propriedades Do perispírito Dos fluidos Espirituais E dos atributos Fisiológicos Da alma Abre novos horizontes A ciência E dá a chave De uma multidão De fenômenos Incompreendidos Até então Por falta de conhecimento Da lei que os rege Fenômenos Negados Pelo materialismo Por se prenderem A espiritualidade E qualificados Como milagres Ou sortilégios Por outras crenças Tais são Entre muitos Os fenômenos Da vista dupla Da visão A distância Do sonambulismo Natural e artificial Dos efeitos Psíquicos Da catalepsia E da letargia Da pré-ciência Dos pressentimentos Das aparições Das transfigurações Da transmissão Do pensamento Da fascinação Das curas instantâneas Das obsessões E possessões Etc Demonstrando que Esses fenômenos Repousam em leis Naturais Como os fenômenos Elétricos E em que condições Normais Se podem reproduzir O espiritismo Derroca o império Do maravilhoso E do sobrenatural E consequentemente A fonte da maior Parte das superstições Se faz Se creia Na possibilidade De certas coisas Consideradas Por alguns Como quiméricas Também impede Que se creia Em muitas outras Das quais ele Demonstra A impossibilidade E a irracionalidade O espiritismo Longe de negar Ou destruir O evangelho Vem ao contrário Confirmar Explicar E desenvolver Pelas novas leis Da natureza Que revela Tudo quanto O Cristo Disse e fez Elucida os pontos Obscuros Do ensino cristão De tal sorte Que aqueles Para quem eram Ininteligíveis Certas partes Do evangelho Ou pareciam Inadmissíveis As compreendem E admitem Sem dificuldade Com o auxílio Desta doutrina Vêem melhor O seu alcance E podem distinguir Entre a realidade E a alegoria E a alegoria O Cristo Lhes parece maior Já não é simplesmente Um filósofo É um messias divino De mais Se se considerar O poder Moralizador Do espiritismo Pela finalidade Que assina A todas as ações Da vida Por tornar Quase tangíveis As consequências Do bem e do mal Pela força moral A coragem E as consolações Que dá Nas aflições Mediante inalterável Confiança No futuro Pela ideia De ter cada um Perto de si Os seres A quem amou A certeza De os rever A possibilidade De confabular Com eles Enfim Pela certeza De que tudo Quanto se fez Quanto se adquiriu Em inteligência Sabedoria Moralidade Até a última Hora da vida Não fica perdido Que tudo aproveita O adiantamento Do espírito Reconhece-se Que o espiritismo Realiza todas As promessas Do Cristo A respeito Do consolador Anunciado Ora Como é o espírito De verdade Que preside Ao grande movimento Da regeneração A promessa Da sua vinda Se acha Por essa forma Cumprida Porque de fato É ele O verdadeiro Consolador Muitos pais Deploram a morte Prematura dos filhos Para cuja educação Fizeram grandes sacrifícios E dizem consigo mesmos Que tudo Foi em pura perda A luz do espiritismo Porém Não lamentam Esses sacrifícios E estariam prontos A fazê-los Mesmo tendo a certeza De que veriam morrer Seus filhos Porque sabem Que se estes Não a aproveitam Na vida presente Essa educação Servirá primeiro Que tudo Para o seu Adiantamento espiritual E mais Que serão Aquisições novas Para outra experiência E que quando voltarem A este mundo Terão um patrimônio Intelectual Que os tornará Mais aptos A adquirirem Novos conhecimentos Tais Tais Essas crianças Que trazem Ao nascer Ideias inatas Que sabem Por assim dizer Sem precisarem Aprender Se os pais Não tem a satisfação Imediata De ver os filhos Aproveitarem Da educação Que lhes deram Gozalão Certamente mais tarde Quer como espíritos Quer como homens Talvez sejam eles De novo Os pais Desses mesmos filhos Que se apontam Como afortunadamente Dotados pela natureza E que devem As suas aptidões A uma educação Precedente Assim também Se os filhos Se desviam Para o mal Pela negligência Dos pais Estes podem vir A sofrer Mais tarde Desgostos E pesares Que aqueles Suscitarão Em nova existência O Evangelho Segundo o Espiritismo Capítulo 5 Número 21 Mortes Prematuras Se a estes resultados Adicionarmos A rapidez prodigiosa Da propagação Do Espiritismo Apesar de tudo Quanto fazem Por abatê-lo Não se poderá negar Que a sua vinda Seja providencial Visto como ele Triunfa De todas as forças E de toda a má vontade Dos homens A facilidade Com que é aceito Por grande número De pessoas Sem constrangimento Apenas pelo poder Da ideia Prova que ele Corresponde A uma necessidade Qual a de crer O homem Em alguma coisa Para encher o vácuo Aberto pela incredulidade E que portanto Veio no momento Preciso São em grande número Os aflitos Não é pois De admirar Que tanta gente Acolha uma doutrina Que consola De preferência As que desesperam Porque aos deserdados Mais do que aos felizes Do mundo É que o espiritismo Se dirige O doente Vê chegar o médico Com maior satisfação Do que aquele Que está bem de saúde Ora Os aflitos São os doentes E o consolador É o médico Vós que combateis O espiritismo Que quereis Que o abandonemos Para vos seguir Dai-nos mais E melhor do que ele Curai com maior Segurança As feridas da alma Dai mais consolações Mais satisfações Ao coração Esperanças Mais legítimas Maiores certezas Fazei do futuro Um quadro mais racional Mais sedutor Porém Não julgueis Vencê-lo Com a perspectiva Do nada Com a alternativa Das chamas do inferno Ou com a inútil Contemplação perpétua A primeira revelação Teve a sua personificação Em Moisés A segunda No Cristo A terceira Não a tem Indivíduo algum As duas primeiras Foram individuais A terceira Coletiva Aí está Um caráter essencial De grande importância Ela é coletiva No sentido De não ser feita Ou dada Como privilégio A pessoa alguma Ninguém Por consequência Pode inculcar-se Como seu profeta Exclusivo Foi espalhada Simultaneamente Por sobre a terra A milhões de pessoas De todas as idades E condições Desde a mais baixa Até a mais alta Da escala Conforme esta predição Registrada pelo autor Dos atos Dos apóstolos Nos últimos tempos Nos últimos tempos Disse o Senhor Derramarei o meu espírito Sobre toda a carne Os vossos filhos e filhas Profetizarão Os mansebos terão visões E os velhos sonhos Atos capítulo 2 Versículos 17 e 18 Ela não proveio de nenhum culto especial Afim de servir um dia a todos De ponto de ligação O nosso papel pessoal No grande movimento de ideias Que se prepara pelo espiritismo E que começa a operar-se É o de um observador atento Que estuda os fatos Para lhes descobrir a causa E tirar-lhes as consequências Confrontamos Todos os que nos tem sido possível reunir Comparamos E comentamos As instruções dadas pelos espíritos Em todos os pontos do globo E depois Coordenamos metodicamente o conjunto Em suma Estudamos E demos ao público O fruto das nossas indagações Sem atribuirmos Aos nossos trabalhos Valor maior Do que o de uma obra filosófica Deduzida da observação E da experiência Sem nunca nos considerarmos Chefe da doutrina Nem procurarmos impor As nossas ideias A quem quer que seja Publicando-as Usamos de um direito comum E aqueles que as aceitaram O fizeram livremente Se essas ideias Acharam numerosas simpatias É porque tiveram a vantagem De corresponder às aspirações De avultado número de criaturas Mas disso Não colhemos vaidade alguma Dado que a sua origem Não nos pertence O nosso maior mérito É a perseverança E a dedicação A causa que abraçamos Em tudo isso Fizemos o que outro qualquer Poderia ter feito como nós Razão pela qual Nunca tivemos a pretensão De nos julgarmos profeta Ou messias Nem ainda menos De nos apresentarmos como tal As duas primeiras revelações Sendo fruto do ensino pessoal Ficaram forçosamente localizadas Isto é Apareceram num só ponto Em torno do qual A ideia se propagou Pouco a pouco Mas foram precisos Muitos séculos Para que atingissem As extremidades do mundo Sem mesmo invadirem inteiramente A terceira Tem isto de particular Não estando personificada Em um só indivíduo Surgiu simultaneamente Em milhares de pontos diferentes Que se tornaram Centros ou focos De irradiação Multiplicando-se Esses centros Seus raios Se reúnem Pouco a pouco Como os círculos Formados por uma multidão De pedras Lançadas na água De tal sorte Que em dado tempo Acabarão por cobrir Toda a superfície do globo Essa Uma das causas Da rápida propagação Da doutrina Se ela tivesse surgido Num só ponto Se fosse obra Exclusiva de um homem Houvera formado Seitas em torno dela E talvez Decorresse Meio século Sem que ela Atingisse os limites Do país onde começara Ao passo que Após dez anos Já estende raízes De um polo A outro Esta circunstância Inaudita Na história das doutrinas Lhe dá força Excepcional E irresistível Poder de ação De fato Se a perseguirem Num ponto Em determinado país Será materialmente Impossível Que a persigam Em toda parte E em todos os países Em contraposição A um lugar Onde limbará Sem a marcha Haverá mil Outros Em que florescerá Ainda mais Se a ferirem Num indivíduo Não poderão feri-la Nos espíritos Que são a fonte Donde ela promana Ora Como os espíritos Estão em toda parte E existirão sempre Se por um acaso Impossível Conseguissem sufocá-la Em todo o globo Ela reapareceria Pouco tempo depois Porque repousa Sobre um fato Que está na natureza E não se podem Suprimir as leis Da natureza Eis aí O de que se devem Persuadir Aqueles que sonham Com o aniquilamento Do espiritismo Revista Espiritê Fevereiro 1865 Página 38 Da perpetuidade Do espiritismo Entretanto Disseminados Os centros Poderiam ainda Permanecer Por muito tempo Isolados Uns dos outros Confinados Como estão Alguns em países Longíquos Faltava entre eles Uma ligação Que os pusesse Em comunhão De ideias Com seus irmãos Em crença Informando-os Do que se fazia Algures Esse traço De união Que na antiguidade Teria faltado Ao espiritismo Hoje existe Nas publicações Que vão a toda parte Condensando Sob uma forma Única Concisa E metódica O ensino dado Universalmente Sob formas múltiplas E nas diversas línguas As duas primeiras Revelações Só podiam resultar De um ensino direto Como os homens Não estivessem Ainda bastante Adiantados Afim de concorrerem Para a sua elaboração Elas tinham que ser Impostas pela fé Sob a autoridade Da palavra do mestre Contudo Notam-se entre as duas Bem sensível Diferença Devido ao progresso Dos costumes E das ideias Se bem que Feitas ao mesmo povo E no mesmo meio Mas com 18 séculos De intervalo A doutrina de Moisés É absoluta Despótica Não admite discussão E se impõe ao povo Pela força A de Jesus É essencialmente Conselheira É livremente aceita E só se impõe Pela persuasão Foi controvertida Desde o tempo Do seu fundador Que não desdenhava De discutir Com os seus adversários A terceira revelação Vinda numa época De emancipação E madureza intelectual Em que a inteligência Já desenvolvida Não se resigna A representar papel passivo Em que o homem Nada aceita as cegas Mas quer ver Aonde o conduzem Quer saber o porquê E o como De cada coisa Tinha ela Que ser ao mesmo tempo O produto De um ensino E o fruto do trabalho Da pesquisa E do livre exame Os espíritos Não ensinam Senão justamente O que é míster Para guiá-lo No caminho da verdade Mas abstenem-se De revelar O que o homem Pode descobrir Por si mesmo Deixando-lhe O cuidado De discutir Verificar E submeter Tudo ao cadinho Da razão Deixando mesmo Muitas vezes Que adquira Experiência A sua custa Fornecem-lhe O princípio Os materiais Cabe-lhe a ele Aproveitá-los E pô-los em obra Tendo sido Os elementos Da revelação espírita Ministrados Simultaneamente Em muitos pontos A homens De todas as condições sociais E de diversos graus De instrução É claro Que as observações Não podiam ser feitas Em toda a parte Com o mesmo resultado Que as consequências A tirar A dedução das leis Que regem esta ordem De fenômenos Em suma A conclusão Sobre que haviam De firmar-se As ideias Não podiam sair Senão do conjunto E da correlação Dos fatos Ora Cada centro isolado Circunscrito Dentro de um círculo Restrito Não vendo as mais Das vezes Senão uma ordem Particular De fatos Não raro Contraditórios Na aparência Geralmente provindo De uma mesma Categoria De espíritos E ao demais Embaraçados Por influências Locais E pelo espírito De partido Se achava Na impossibilidade Material De abranger O conjunto E por isso mesmo Incapaz De conjugar As observações Isoladas A um princípio Comum Apreciando Cada qual Os fatos Sobre o ponto De vista Dos seus Conhecimentos E crenças Anteriores Ou da opinião Especial Dos espíritos Que se manifestassem Bem cedo Teriam surgido Tantas teorias E sistemas Quantos fossem Os centros Todos incompletos Por falta de elementos De comparação E exame Numa palavra Cada qual Se teria imobilizado Na sua revelação Parcial Julgando possuir Toda a verdade Ignorando Que em Sem outros lugares Se obtinha mais Ou melhor Além disso Convém notar Que em parte alguma O ensino espírita Foi dado integralmente Ele diz respeito A tão grande número De observações A assuntos Tão diferentes Exigindo conhecimentos E aptidões Mediúnicas especiais Que impossível era A acharem-se reunidas Num mesmo ponto Todas as condições Necessárias Tendo o ensino Que ser coletivo E não individual Os espíritos Dividiram o trabalho Disseminando os assuntos De estudo E observação Como em algumas fábricas A confecção De cada parte De um mesmo objeto É repartida Por diversos operários A revelação Fez-se assim Parcialmente Em diversos lugares E por uma multidão De intermediários E é dessa maneira Que prossegue ainda Pois que nem tudo Foi revelado Cada centro Encontra nos outros centros O complemento Do que obtém E foi o conjunto A coordenação De todos os ensinos Parciais Que constituíram A doutrina espírita Era pois necessário Grupar os fatos Espalhados Para se lhes aprender A correlação Reunir os documentos Diversos As instruções Dadas pelos espíritos Sobre todos os pontos E sobre todos os assuntos Para as comparar Analisar Estudar-lhes As analogias E as diferenças Vindo as comunicações De espíritos De todas as ordens Mais ou menos Esclarecidos Era preciso apreciar O grau de confiança Que a razão Permitia conceder-lhes Distinguir as ideias Sistemáticas Individuais Ou isoladas Das que tinham A sanção Do ensino geral Dos espíritos As utopias Das ideias práticas Afastar As que eram Notoriamente Desmentidas Pelos dados Da ciência positiva E da lógica Utilizar igualmente Os erros As informações Fornecidas Pelos espíritos Mesmo Os da mais baixa Categoria Para o conhecimento Do estado Do mundo invisível E formar com isso Um todo homogêneo Era preciso Numa palavra Um centro De elaboração Independente De qualquer ideia Preconcebida De todo prejuízo De seita Resolvido A aceitar A verdade Tornada Evidente Embora contrária Às opiniões Pessoais Este centro Se formou Por si mesmo Pela força Das coisas E sem Desígnio Premeditado O livro Dos espíritos A primeira obra Que levou O espiritismo A ser considerado De um ponto De vista Filosófico Pela dedução Das consequências Morais Dos fatos Que considerou Todas as partes Da doutrina Tocando nas questões Mais importantes Que ela suscita Foi desde O seu aparecimento O ponto Para onde Convergiram Espontaneamente Os trabalhos Individuais É notório Que da publicação Desse livro Data a era Do espiritismo Filosófico Até então Conservado No domínio Das experiências Curiosas Se esse livro Conquistou As simpatias Da maioria É que exprimia Os sentimentos Dela Correspondia As suas aspirações E encerrava Também A confirmação E a explicação Racional Do que cada um Obtinha em particular Se estivesse Em desacordo Com o ensino Geral dos espíritos Teria caído No descrédito E no esquecimento Ora Qual foi Aquele ponto De convergência De certo Não foi o homem Que nada vale Por si mesmo Que morre E desaparece Mas a ideia Que não fenece Quando emana De uma fonte Superior ao homem Essa espontânea Concentração De forças dispersas Deu lugar A uma amplíssima Correspondência Monumento único No mundo Quadro vivo Da verdadeira história Do espiritismo moderno Onde se refletem Ao mesmo tempo Os trabalhos parciais Os sentimentos Múltiplos Que a doutrina Fez nascer Os resultados morais As dedicações Os desfalecimentos Arquivos preciosos Para a posteridade Que poderá julgar Os homens E as coisas Através de documentos Autênticos Em presença Desses testemunhos Inexpugnáveis Aqui se reduzirão Com o tempo Todas as falsas Alegações Da inveja E do ciúme De todas essas coisas Originou-se Dupla corrente De ideias Umas Dirigindo-se Das extremidades Para o centro As outras Encaminhando-se Do centro Para a circunferência Desse modo A doutrina Caminhou rapidamente Para a unidade Malgrado a diversidade Das fontes Donde promenou Os sistemas divergentes Ruíram pouco a pouco Devido ao isolamento Em que ficaram Diante do ascendente Da opinião da maioria Em a qual Não encontraram Repercussão simpática Desde então Uma comunhão De ideias Se estabeleceu Entre os diversos Centros parciais Falando a mesma Linguagem espiritual Eles se entendem E estimam De um extremo A outro do mundo Sentiram-se assim Mais fortes Os espíritas Lutaram Com mais coragem Caminharam Com um passo Mais firme Desde que não mais Se viram insulados Desde que perceberam Um ponto de apoio Um laço A prendê-los A grande família Não mais Lhes pareceram Singulares Anormais Nem contraditórios Os fenômenos Que presenciavam Desde que puderam Conjugá-los As leis gerais E descobriram Um fim grandioso E humanitário Em todo o conjunto Significativo testemunho Tão notável Quanto o Kant Dessa comunhão De ideias Que se estabeleceu Entre os espíritas Pela conformidade De suas crenças São os pedidos De preces Que nos chegam Dos mais distantes Países Desde o Peru Até as extremidades Da Ásia Feitos por pessoas De religiões E nacionalidades Diversas E as quais Nunca vimos Não é isso Um prelúdio Da grande unificação Que se prepara Não é a prova De que por toda parte O espiritismo Lança raízes fortes Digno de nota É que de todos os grupos Que se tem formado Com a intenção Premeditada De abrir cisão Proclamando princípios Divergentes Do mesmo modo Que de todos quantos Apoiando-se Mas como se há De saber Se um princípio É ensinado Por toda parte Ou se apenas Exprime Uma opinião pessoal Não estando Os grupos Independentes Em condições De saber O que se diz Alhúris Necessário Se fazia Que um centro Reunisse Todas as instruções Para proceder A uma espécie De apuro de vozes E transmitir a todos A opinião da maioria Em razões De amor próprio Ou outras quaisquer Para não parecer Que se submetem A lei comum Se consideraram Fortes bastante Para caminhar Sozinhos Possuidores de luzes Suficientes Para prescindirem De conselhos Nenhum chegou A construir Uma ideia Que fosse preponderante E viável Todos se extinguiram Ou vegetaram Na sombra Nem de outro modo Poderia ser Dado que Para se exalçarem Em vez de se esforçarem Por proporcionar Maior soma De satisfações Rejeitavam Princípios Da doutrina Precisamente O que de mais Atraente Há nela O que de mais Consolador Ela contém E de mais racional Se houvessem Compreendido A força dos elementos Morais Que lhe constituíram A unidade Não se teriam Embalado Com ilusões Quiméricas Ao contrário Tomando como se fosse O universo Pequeno círculo Que constituíam Não viram Nos adeptos Mais do que Uma camarilha Facilmente derrubável Por outra camarilha Era equivocar-se De modo singular No tocante Aos caracteres Essenciais Da doutrina E semelhante erro Só decepções Podia acarretar Em lugar de romperem A unidade Quebraram Um único laço Que lhes podia Dar força E vida Veja-se Revista RIT Abril de 1866 Páginas 106 E 111 O Espiritismo Sem os Espíritos O Espiritismo Independente Esse o objeto Das nossas publicações Que se podem considerar O resultado De um trabalho De apuro Nelas Todas as opiniões São discutidas Mas as questões Somente são apresentadas Em forma de princípios Depois de haverem recebido A consagração De todas as comprovações As quais Só elas Lhes podem imprimir Força de lei E permitir afirmações Eis por que Não preconizamos Levianamente Nenhuma teoria E é nisso Exatamente Que a doutrina Decorrendo do ensino geral Não representa Produto de um sistema Preconcebido É também Donde tira Sua força E o que lhe garante O futuro Nenhuma ciência Existe Que haja saído Prontinha Do cérebro De um homem Todas Sem exceção De nenhuma São fruto De observações Sucessivas Apoiadas Em observações Precedentes Como em um ponto Conhecido Para chegar Ao desconhecido Foi assim Que os espíritos Procederam Com relação Ao espiritismo Daí O ser gradativo Ensino Que ministram Eles não Enfrentam As questões Senão A medida Que os princípios Sobre que Ajam De apoiar-se Estejam Suficientemente Elaborados E amadurecida Bastante a opinião Para os assimilar É mesmo De notar-se Que de todas As vezes Que os centros Particulares Têm querido Tratar De questões Prematuras Não obtiveram Mais do que Respostas Contraditórias Nada Concludentes Quando ao contrário Chega o momento Oportuno O ensino Se generaliza E se unifica Na quase Universalidade Dos centros Há todavia Capital diferença Entre a marcha Do espiritismo E a das ciências A de que estas Não atingiram O ponto Que alcançaram Se não após Longos intervalos Ao passo Que alguns anos Bastaram ao espiritismo Quando não Algarpar O ponto Culminante Pelo menos A recolher Uma soma De observações Bem grande Para formar Uma doutrina Decorre-se Fato De ser Inumerável A multidão De espíritos Que por vontade De Deus Se manifestaram Simultaneamente Trazendo cada um O contingente De seus conhecimentos Resultou daí Que todas as partes Da doutrina Em vez de serem Elaboradas Sucessivamente Durante Longos anos O foram Quase ao mesmo Tempo Em alguns anos Apenas E que bastou Reuni-las Para que estruturassem Um todo Quis Deus fosse assim Primeiro Para que o edifício Mais rapidamente Chegasse ao ápice Em seguida Para que se pudesse Por meio da comparação Conseguir uma verificação A bem dizer Imediata e permanente Da universalidade Do ensino Nenhuma De suas partes Tendo valor Nem autoridade A não ser Pela sua conexão Com o conjunto Devendo todos Harmonizar-se Colocado cada um No devido lugar E vindo cada um Na hora oportuna Não confiando Ao único espírito O encargo De promulgar A doutrina Quis Deus também Que assim O mais pequenino Como o maior Tanto entre os espíritos Quanto entre os homens Trouxesse sua pedra Para o edifício Afim de estabelecer Entre eles Um laço De solidariedade Cooperativa Que faltou A todas as doutrinas Decorrentes De um tronco único Por outro lado Dispondo todo espírito Como todo homem Apenas de limitada Soma de conhecimentos Não estavam eles Aptos individualmente A tratar Ex-professo Das inúmeras questões Que o espiritismo Envolve Essa ainda Uma razão Porque Em cumprimento Dos desígnios Do Criador Não podia a doutrina Ser obra Nem de um só espírito Nem de um só médium Tinha que emergir Da coletividade Dos trabalhos Comprovados Uns pelos outros Um último caráter Da revelação espírita A ressaltar Das condições Mesmas Em que ela Se produz É que apoiando-se Em fatos Tem que ser E não pode deixar De ser Essencialmente progressiva Como todas as ciências De observação Pela sua substância Alia-se a ciência Que sendo a exposição Das leis da natureza Com relação A certa ordem De fatos Não pode ser Contrária Às leis de Deus Autor Daquelas leis As descobertas Que a ciência Realiza Longe de o rebaixarem Glorificam a Deus Unicamente Destroem O que os homens Edificaram Sobre as falsas Ideias Que formaram De Deus O espiritismo Pois Não estabelece Como princípio Absoluto Senão o que se acha Evidentemente Demonstrado Ou o que ressalta Logicamente Da observação Entendendo Com todos os ramos Da economia social Aos quais dá O apoio Das suas próprias Descobertas Assimilará sempre Todas as doutrinas Progressivas De qualquer ordem Que sejam Desde que hajam Assumido O estado De verdades práticas E abandonado O domínio Da utopia Sem o que ele Se suicidaria Deixando de ser O que é Mentiria Sua origem E ao seu fim Providencial Caminhando De par Com o progresso O espiritismo Jamais será Ultrapassado Porque se novas Descobertas Lhe demonstrassem Estar em erro Acerca de um ponto Qualquer Ele se modificaria Nesse ponto Se uma verdade nova Se revelar Ele a aceitará Diante de declarações Tão nítidas E tão categóricas Quais as que se contêm Nesse capítulo Caem por terra Todas as alegações De tendências Ao absolutismo E a autocracia Dos princípios Bem como todas As falsas assimilações Que algumas pessoas Previnidas Ou mal informadas Emprestam a doutrina Não são novas Aliás Estas declarações Têm-las repetido Muitíssimas vezes Nos nossos escritos Para que nenhuma dúvida Persista a tal respeito Elas ao demais Assinalam O verdadeiro papel Que nos cabe Único Que ambicionamos O de mero Trabalhador Qual a utilidade Da doutrina moral Dos espíritos Uma vez que não difere Da do Cristo Precisa o homem De uma revelação Não pode achar Em si próprio Tudo o que lhe é necessário Para conduzir-se Do ponto de vista moral É fora de dúvida Que Deus outorgou Ao homem um guia Dando-lhe a consciência Que lhe diz Não faças a outrem O que não quererias Te fizessem A moral natural Está positivamente Inscrita No coração dos homens Porém Sabem todos Lê-la nesse livro Nunca lhe desprezaram Os sábios preceitos Que fizeram Da moral do Cristo Como a praticam Mesmo aqueles Que a ensinam Reprovareis Que um pai Repita seus filhos Dez vezes Cem vezes As mesmas instruções Desde que eles Não a sigam Por que haveria Deus de fazer Menos do que Um pai de família Por que não enviaria De tempos a tempos Mensageiros especiais Aos homens Para lhes lembrar Os deveres E reconduzi-los Ao bom caminho Quando destes Se afastam Para abrir os olhos Da inteligência Aos que os trazem Fechados Assim como os homens Mais adiantados Enviam missionários Aos selvagens E aos bárbaros A moral que os espíritos Ensinam É a do Cristo Pela razão De que não há Outra melhor Mas então De que serve O ensino deles Se apenas repisam O que já sabemos Outro tanto Se poderia dizer Da moral do Cristo Já que Sócrates E Platão Ensinaram 500 anos antes E em termos Quase idênticos O mesmo Se poderia dizer Também Das de todos Os moralistas Que nada mais Fazem Do que repetir A mesma coisa Em todos os tons E sob todas as formas Pois bem Os espíritos Vêm Muito simplesmente Aumentar o número Dos moralistas Com a diferença De que Manifestando-se Por toda a parte Tanto se fazem Ouvir na choupana Como no palácio Assim pelos ignorantes Como pelos instruídos O que o ensino Dos espíritos Acrescenta A moral do Cristo É o conhecimento Dos princípios Que regem As relações Entre os mortos E os vivos Princípios Que completam As noções vagas Que se tinham Da alma De seu passado E de seu futuro Dando por sanção A doutrina cristã As próprias leis Da natureza Com o auxílio Das novas luzes Que o espiritismo E os espíritos Espargem O homem se reconhece Solidário Com todos os seres E compreende Essa solidariedade A caridade E a fraternidade Se tornam Uma necessidade social E ele faz Por convicção O que fazia Unicamente por dever E o faz melhor Somente quando Praticarem A moral do Cristo Poderão os homens Dizer Que não mais Precisam de moralistas Encarnados Ou desencarnados Mas também Deus Então Já não lhes enviará Uma das questões Mais importantes Entre as propostas No começo Deste capítulo É a seguinte Que a autoridade Tenha revelação espírita Uma vez que emana De seres De limitadas luzes E não infalíveis A objeção Seria ponderosa Se essa revelação Consistisse apenas No ensino Dos espíritos Se deles Exclusivamente A devêssemos receber E houvessemos De aceitá-la De olhos fechados Perde porém Todo valor Desde que o homem Concorra para a revelação Com o seu raciocínio E o seu critério Desde que os espíritos Se limitam a polo No caminho Das deduções Que ele pode tirar Da observação Dos fatos Ora As manifestações Nas suas Inumeráveis Modalidades São fatos Que o homem Estuda Para lhes deduzir A lei Auxiliado Nesse trabalho Por espíritos De todas as Categorias Que de tal modo São mais colaboradores Seus Do que reveladores No sentido Usual Do termo Ele lhe submete Aos dizeres Ao cadinho Da lógica E do bom senso Desta maneira Se beneficia Dos conhecimentos Especiais De que os espíritos Dispõem Pela posição Em que se acham Sem abdicar O uso Da própria razão Sendo os espíritos Unicamente As almas Dos homens Comunicando-nos Com eles Não saímos Fora da humanidade Circunstância Capital a considerar-se Os homens De gênio Que foram Faixos da humanidade Vieram do mundo Dos espíritos E para lá Voltaram Ao deixarem a terra Dado que os espíritos Podem comunicar-se Com os homens Esses mesmos gênios Podem dar-lhes Instruções Sob a forma espiritual Como fizeram Sob a forma corpórea Podem instruir-nos Depois de terem morrido Tal qual faziam Quando vivos Apenas são invisíveis Em vez de serem visíveis Essa A única diferença Não devem ser menores Do que eram A experiência E o saber que possuem E se as palavras Deles Como homens Tinha autoridade Não na pode ter menos Somente por estarem No mundo dos espíritos Mas nem só Os espíritos superiores Se manifestam Fazendo igualmente Os de todas as categorias E preciso era Que assim acontecesse Para nos iniciarmos No que respeita Ao verdadeiro caráter Do mundo espiritual Apresentando-se-nos Este Por todas as suas faces Daí resulta Serem mais íntimas As relações Entre o mundo visível E o mundo invisível E mais evidente A conexidade entre os dois Vemos assim Mais claramente Donde procedemos E para onde iremos Esse é o objeto Essencial das manifestações Todos os espíritos Pois Qualquer que seja O grau de elevação Em que se encontrem Alguma coisa Nos ensinam Cabe-nos porém A nós Visto que eles são Mais ou menos Esclarecidos Discernir o que há De bom ou de mal No que nos digam E tirar Do ensino Que nos dêem O proveito possível Ora Todos Quaisquer que sejam Nos podem ensinar Ou revelar Coisas que ignoramos E que sem eles Nunca saberíamos Os grandes espíritos Encarnados São sem contradita Individualidades Poderosas Mas já são Restrita E de lenta propagação Viesse um só Dentre eles Embora fosse Elias Ou Moisés Sócrates Ou Platão Revelar nos tempos Modernos Aos homens As condições Do mundo espiritual Quem provaria A veracidade Das suas asserções Nesta época De scepticismo Não o tomariam Por sonhador Ou utopista Mesmo que fosse Verdade absoluta O que dissesse Séculos se escoariam Antes que as massas Humanas Lhe aceitassem As ideias Deus em sua sabedoria Não quis Que assim acontecesse Quis que o ensino Fosse dado Pelos próprios espíritos Não por encarnados A fim de que aqueles Convencessem da sua existência A estes últimos E quis que isso ocorresse Por toda a terra Simultaneamente Quer para que o ensino Se propagasse Com maior rapidez Quer para que Coincidindo em toda parte Constituísse uma prova Da verdade Tendo assim Cada um um meio De convencer-se A si próprio Os espíritos Não se manifestam Para libertar do estudo E das pesquisas O homem Nem para lhe transmitirem Inteiramente pronta Nenhuma ciência Com relação ao que O homem pode achar Por si mesmo Eles o deixam Entregue Às suas próprias forças Isso sabem No hoje Perfeitamente Os espíritas De há muito A experiência Demonstrado Ser errôneo Atribuir-se aos espíritos Todo o saber E toda a sabedoria E supor-se Que baste A quem quer que seja Dirigir-se ao primeiro Espírito Que se apresente Para conhecer Todas as coisas Saídos da humanidade Eles constituem Uma de suas faces Assim como na terra No plano invisível Também os há Superiores e vulgares Muitos, pois Que científica E filosoficamente Sabem menos Do que certos homens Eles dizem O que sabem Nem mais Nem menos Do mesmo modo Que os homens Os espíritos Mais adiantados Podem instruir-nos Sobre maior porção Das coisas Dar-nos opiniões Mais judiciosas Do que os atrasados Pedir o homem Conselhos aos espíritos Não é entrar Em entendimento Com potências Sobrenaturais É tratar Com seus iguais Com aqueles mesmos A quem ele Se dirigia Neste mundo A seus parentes Seus amigos Ou a indivíduos Mais esclarecidos Do que ele Disto é que importa Se convençam todos E é Os que ignoram Os que Não tendo estudado O espiritismo Fazem ideia Completamente falsa Da natureza Do mundo dos espíritos E das relações Com o além túmulo Qual então A utilidade Dessas manifestações Ou se o preferirem Dessa revelação Uma vez que os espíritos Não sabem mais do que nós Ou não nos dizem Tudo o que sabem Primeiramente Como já o declaramos Ele se abstende Nos dar o que podemos Adquirir pelo trabalho Em segundo lugar Há coisas cuja revelação Não lhes é permitida Porque o grau Do nosso adiantamento Não as comporta Há fora isso As condições Da nova existência Em que se acham Lhes deslatam O círculo Das percepções Eles veem O que não viam Na terra Libertos Dos entraves Da matéria Isentos Dos cuidados Da vida corpórea Apreciam as coisas De um ponto de vista Mais elevado E portanto Mais são A perspicácia De que gozam Abrange mais vasto horizonte Compreendem seus erros Retificam suas ideias E se desembaraçam Dos prejuízos humanos É nisto que consiste A superioridade Dos espíritos Com relação A humanidade corpórea E daí Vem a possibilidade De serem seus conselhos Segundo o grau De adiantamento Que alcançaram Mais judiciosos E desinteressados Do que os dos encarnados O meio Em que se encontram Lhes permite Ao demais Iniciar-nos Nas coisas Que ignoramos Relativas A vida futura E que não podemos Aprender No meio Em que estamos Até o presente O homem Apenas formulara Hipóteses Sobre o seu porvir Tal a razão Por que suas crenças A esse respeito Se fracionaram Em tão numerosos E divergentes sistemas Desde o nadismo Até as concepções Fantásticas Do inferno E do paraíso Hoje São as testemunhas Oculares Os próprios Atores da vida De além túmulo Que nos vem dizer Em que se tornaram E só eles O podiam fazer Suas manifestações Conseguintemente Serviram para dar-nos A conhecer O mundo invisível Que nos rodeia E do qual Nem suspeitávamos E só esse conhecimento Seria de capital importância Dado mesmo Que nada mais Pudessem os espíritos Ensinar-nos Se fordes a um país Que ainda não conheçais Recusareis As informações Que vos dê O mais humilde Campônio Que encontrardes Deixareis De interrogá-lo Sobre o estado Dos caminhos Simplesmente Por ele ser Um camponês Certamente Não esperareis Obter por seu Intermédio Esclarecimentos De grande alcance Mas De acordo Com o que ele é Na sua esfera Poderá Sobre alguns pontos Informar-vos Melhor do que um sábio Que não conheça O país Tirareis Das suas indicações Deduções Que ele próprio Não tiraria Sem que por isso Deixe de ser Um instrumento útil As vossas observações Embora apenas Servisse Para vos informar Acerca dos costumes Dos camponeses Outro tanto Se dá No que concerne As nossas relações Com os espíritos Entre os quais O menos qualificado Pode servir Para nos ensinar Alguma coisa Uma comparação vulgar Tornará ainda melhor Compreensível A situação Parte para Destino longíquo Um navio Carregado de imigrantes Leva homens De todas as condições Parentes E amigos Dos que ficam Vem-se saber Que esse navio Naufragou Nenhum vestígio Resta dele Nenhuma notícia Chega sobre a sua sorte Acredita-se Que todos os passageiros Pereceram E o luto Penetra Em todas as suas famílias Entretanto A equipagem Inteira Sem faltar Um único homem Foi ter A uma ilha Desconhecida Abundante E fértil Onde todos Passam a viver Merditosos Sob um céu Clemente Ninguém todavia Sabe disso Ora Um belo dia Outro navio A porta a essa terra E lá encontra Sãos e salvos Os náufragos A feliz nova Se espalha Com a rapidez Do relâmpago Exclamam todos Não estão perdidos Os nossos amigos E rendem graças A Deus Não podem ver-se Uns aos outros Mas correspondem-se Permutam demonstrações De afeto E assim A alegria Substitui a tristeza Tal a imagem Da vida terrena E da vida De além túmulo Antes e depois Da revelação moderna A última Semelhante ao segundo Navio Nos traz a boa nova Da sobrevivência Dos que nos são caros E a certeza De que a eles Nos reuniremos Um dia Deixa de existir A dúvida Sobre a sorte deles E a nossa O desânimo Se desfaz Diante da esperança Mas outros resultados Fecundam essa revelação Achando madura a humanidade Para penetrar o mistério Do seu destino E contemplar a sangue frio Novas maravilhas Permitiu Deus Forse erguido o véu Que ocultava o mundo invisível Ao mundo visível Nada tem de extra-humanas As manifestações É a humanidade espiritual Que vem conversar Com a humanidade corporal E dizer-lhe Nós existimos Logo O nada não existe Eis o que somos E o que sereis O futuro vos pertence Como a nós Caminhais nas trevas Vimos clarear-vos o caminho E traçar-vos o roteiro Andais ao acaso Vimos apontar-vos a meta A vida terrena Era para vós tudo Porque nada viais Além dela Vimos dizer-vos Mostrando a vida espiritual A vida terrestre Nada é A vossa visão Se detinha no túmulo Nós vos desvendamos Para lá deste Um esplêndido horizonte Não sabíais Por que sofreis na terra Agora Agora no sofrimento Vedes a justiça de Deus O bem Nenhum fruto Aparente Produzia para o futuro Duravante Ele terá uma finalidade E constituirá Uma necessidade A fraternidade Que não passava De bela teoria Assenta agora Numa lei da natureza Sob o domínio Da crença De que tudo Acaba com a vida A imensidade E ao vazio O egoísmo Dir-liz eis Até breve Tais em resumo Os resultados Da revelação nova Que veio encher o vácuo Que a incredulidade Cavara Levantar os ânimos Abatidos pela dúvida Ou pela perspectiva Do nada E imprimir a todas as coisas Uma razão de ser Carecerá de importância Esse resultado Apenas porque os espíritos Não vêm resolver Os problemas da ciência Dar saber aos ignorantes E aos preguiçosos Os meios de se enriquecerem Sem trabalho Nem só entretanto A vida futura Dizem respeito Os frutos Que o homem Deve colher dela Ele Os saboreará Na terra Pela transformação Que estas novas crenças Hão de necessariamente Operar no seu caráter Nos seus gostos Nas suas tendências E por conseguinte Nos hábitos E nas relações sociais Pondo fim Ao reino do egoísmo Do orgulho E da incredulidade Elas preparam O do bem Que é o do reino De Deus Anunciado pelo Cristo A anteposição Do artigo A palavra Cristo Do grego Christos Undido Empregada em sentido Absoluto É mais correta Atento que Essa palavra Não é o nome Do Messias de Nazaré Mas uma qualidade Tomada substantivamente Disse-á pois Jesus era Cristo Era o Cristo Era o Cristo Anunciado A morte do Cristo E não de Cristo Ao passo que se diz A morte de Jesus E não do Jesus Em Jesus Cristo As duas palavras Reunidas Formam um só Nome próprio É pela mesma razão Que se diz O Buda Gautama Conquistou a dignidade De Buda Por suas virtudes E austeridades Disse A vida do Buda Do mesmo modo Que O exército Do faraó E não de faraó Henrique IV Era rei O título de rei A Gênese Os milagres E as predições Segundo o Espiritismo Obra de Allan Kardec Audiolivro da Canora O Audiobook Produzido e editado Por Leonardo Martins Baseado na obra Em domínio público Locução De Andréa Tavares Do από quando Mas De Andréa Tavares